A Prefeitura Municipal de Cocal do Sul iniciou as obras de pavimentação da linha Ferreira Ponte. As equipes estão trabalhando e esta aqui é apenas a primeira etapa. O investimento total desta obra é de 4 milhões de reais. A Prefeitura de Cocal, por meio da Secretaria de Infraestrutura, deu início nesta semana as obras de pavimentação da linha Ferreira Ponte. No momento, a equipe está concluindo a primeira etapa, que corresponde a 600 metros de asfalto. O trecho total receberá 2,5 quilômetros de pavimentação. O investimento total da obra é de mais de 4,2 milhões de reais. Segundo o prefeito Fernando de Favre, a obra é fruto de muito esforço e dedicação da equipe, que trabalhou arduamente para garantir que o asfalto de alta qualidade fosse entregue para a população. A empresa vencedora da licitação é a JR Construções. Ela está realizando no local a etapa de execução da base. A previsão para a conclusão dos trabalhos é no mês de julho. A Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura está informando que, devido às obras, nesse trecho é necessário redobrar a atenção dos motoristas que trafegam. Eles acreditam que essa melhoria na infraestrutura vai trazer mais segurança e conforto para os motoristas que utilizam essa rota todos os dias, além também de impulsionar o desenvolvimento econômico da região. Estão comprometidos em continuar investindo em melhorias para a cidade e promovendo uma gestão eficiente e transparente.